Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso tema hoje é o recado da espiritualidade para a sua vida. Qual será o recado da espiritualidade para a sua vida, pessoal? Você vai mentalizar a sua situação e vamos ver o recado da espiritualidade para o seu momento. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Quero agradecer também o pessoal de Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pessoal de Florianópolis, Porto Alegre, Pernambuco, Goiás, Goiânia. Quero mandar alô para Rosemary, quero mandar alô para Rosemary, Messis, França Gomes, Túlio Dias, Lidinalva, Miriam Moraes, Divanir, Lucilene Oliveira, todo mundo ligado aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Recado da espiritualidade para o seu momento. Opção 1, Santo Expedito. Opção 2, São Sebastião. Opção 3, Santa Catarina. E opção 4, São Lázaro. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho aí, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal um grande sucesso. Recado da espiritualidade para o seu momento. Mentaliza o seu momento e vamos ver qual é o recado da espiritualidade. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Vamos ver aqui. Opção 1, Santo Expedito. Mentaliza aí. Opção 1, Santo Expedito. Deixe o seu nome aí no sexto de orações, hein pessoal? É, o sexto de orações aí. Opção 1, Santo Expedito. Recado da espiritualidade para o seu momento. Mentaliza o que você quer saber, pessoal. O que a espiritualidade quer te falar. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 1 do Santo Expedito. Recado da espiritualidade para o seu momento. Presta atenção, pessoal. Aqui, a energia é o seguinte para vocês. Vejo aqui momentos favoráveis, tá? Com a pessoa que você quer. Aqui a espiritualidade está dizendo que você vai conseguir seu objetivo na área amorosa. Vejo uma pessoa do seu passado vindo até você com muito desejo, com muita paixão, trazendo uma novidade para você. Onde o melhor da vida da vida de vocês está por vir, vejo um encontro entre vocês que vai te deixar muito feliz. Eu vejo você e essa pessoa se encontrando e recompensando todo o seu esforço. Para muitos aqui vai ter um encontro com essa pessoa do passado que você tanto quer, tá? Outra situação aqui que eu vejo também, presta atenção. Uma pessoa nova entrando no seu caminho, tá? E essa pessoa você tendo êxito. Êxito com essa pessoa. Eu vejo aqui que essa pessoa nova é uma pessoa que vai realmente trazer uma novidade para a sua vida, tá? E vejo realmente você se comunicando muito com ela através de rede social. Eu vejo aqui essa pessoa aqui, realmente essa pessoa que está chegando, você celebrando com ela uma paixão, um envolvimento muito grande na área sexual, tá? Mas não vai ser só sexo. Essa pessoa realmente vai querer alguma coisa a mais com você. Mas vem muito pelo lado sexual. Vejo aqui também, preste bem atenção no que está sendo falado, tá? Uma estabilidade chegando num projeto que você quer muito na área financeira. Essa estabilidade melhorando muito a sua área financeira. Eu vejo você sendo recompensado pelo seu esforço, tá? E vejo uma harmonia chegando na sua área financeira. Aqui também fala que, nos próximos dias, alguém do seu passado vai se reaproximar de você, tentando harmonizar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa, ela não consegue seguir sem você. E ela volta pro seu caminho também com muito desejo. Ou seja, aqui, está uma tiragem dizendo que você gosta de uma pessoa do seu passado, só que você vai ter que escolher entre essa pessoa e uma pessoa nova, tá? Só que tudo aqui envolve muito sexo. Você é uma pessoa muito vibrante. Você vibra muito no sexo. Mas, independente da pessoa, se vai ser a nova ou a antiga que você quer, eu vejo você tendo que tomar uma decisão. E com isso, você tendo um novo caminho, você tendo um início de um relacionamento. De qualquer maneira, o início de um relacionamento você vai ter aqui, tá? Eu vejo aqui uma grande oportunidade, onde eu vejo você tendo que fazer uma escolha. E essa escolha que vai ditar toda a sua vida, entendeu? Eu vejo que você vai realmente ter muita dificuldade pra fazer essa escolha. Por quê? A pessoa nova que está chegando vai mexer tanto com você, que você realmente vai ficar sem saber o que quer. Porque até então, você deseja muito a pessoa do passado. Porém, a pessoa nova ainda vai conseguir te agradar mais ainda. E vejo que você vai ficar sabendo de alguma notícia ruim de alguém que você conhece aí, tá? Pode ser um vizinho, um amigo, um familiar, alguém vai vir contar pra você alguma notícia ruim aí, tá? E essa notícia não é uma notícia tão legal, mas não é nada com você, tá? Mas você vai saber, assim, de uma notícia um pouco desagradável. Que alguém está se separando, alguém que você conhece aí, está finalizando o ciclo. Um casal de amigos aí, ou parentes, alguém está finalizando o ciclo, você vai ficar sabendo aí. Nos próximos dias. A espiritualidade fala aqui também que sua vida financeira vai ter uma grande mudança. Mas é pra você acreditar em você, mergulhar nos seus projetos, tá? Pra você realmente conseguir ter êxito. E falar menos da sua vida, tá? Aqui pede pra você correr atrás. Vem muita novidade, vem muita mudança na sua vida. Aqui a espiritualidade realmente, ela está tomando conta de você. Tem um mentor espiritual que está cuidando muito de você. A espiritualidade está ouvindo o que você está pedindo, e por isso está trazendo tanta novidade na sua vida aí. Aqui, muitas pessoas são movidas muito pelo coração. Quando você está bem com o coração, tudo flui, não é isso? Por isso que está vindo essas duas opções pra você aí, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Deixe no comentário o seu nome aí, tá pra corrente de orações aí. Faça os seus pedidos. Quero mandar alô pra Eliette Santos, Maria França, quero mandar alô pra Edna Oliveira, Angelita Pereira, Maria Reis, Marlia, um beijo Marlia, Leonice, todo mundo, gente, ligado aqui no canal Enigma do Oriente. Mandar alô pro pessoal aí da onde, da onde, da onde, da onde, Minas Gerais, Uberlândia, pessoal aí de Volta Redonda também, muita gente ligada no nosso canal, que legal. Opção 2, São Sebastião, qual o recado da espiritualidade para o seu momento? Mentaliza a sua situação, traz a sua energia para cá, para que podemos sim, desvendar recado da espiritualidade para o seu momento. Esse é o canal Enigma do Oriente, e eu sou Igor Silva. Vamos ver, pessoal? Qual o recado da espiritualidade para o seu momento? Quem escolheu São Sebastião? Mentaliza aí, por favor, e vamos ver. Recado da espiritualidade, para quem escolheu São Sebastião. Mentaliza a sua realidade, vamos ver qual o recado da espiritualidade. pessoal, vamos lá. Aqui eu posso te falar o seguinte, quem escolheu a opção 2 de São Sebastião? Muita gente aqui, muita gente aqui deseja uma mudança na vida, tá? Muita gente aqui, eu posso garantir que está vindo uma mudança, está vindo um movimento aí, está vindo um novo ciclo na sua vida, tá? O destino realmente trazendo a sorte para você, veja o relacionamento kármico nos seus caminhos, tá? Aonde você não consegue se desligar de uma pessoa. Para quem está no triângulo amoroso, eu vejo que você vai ter felicidade com essa pessoa, eu vejo essa pessoa escolhendo você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude para terminar com esse triângulo amoroso, tá? Para quem não é triângulo amoroso, você, a hora está girando, você hoje está embaixo, a mais está lá em cima. Você vai ficar com a pessoa que você tanto quer, tá? Você quer essa pessoa, você vai ter essa pessoa. Eu vejo possibilidade até de uma relação séria com essa pessoa, tá? Vejo que essa pessoa gosta de você, eu vejo que em momento na sua vida, é um momento de renovação, as coisas vão acontecer, como eu falei, a roda da fortuna, ela gira, uma hora você está embaixo, uma hora você está lá em cima. Você vai ter a pessoa que você tanto quer. Veja aqui que você é uma pessoa que está totalmente, como eu posso falar, você está muito, está usando muita sabedoria nesse momento para não fazer besteira, você não está tão bem, mas eu falo o seguinte, o seu cansaço, ele está chegando ao fim. Você vai ter a vitória com a pessoa que você quer. Use essa sabedoria que é a pedida para você, vale a pena você lutar pela pessoa que você quer, tá? Esse é o recado que sai aqui. E pode ter certeza que esse conflito, essa briga, eu vejo essa barreira, vai sair do teu caminho logo, logo. Entendeu? Está começando um novo ciclo na sua vida, vale a pena lutar pelo que você quer. Aqui a espiritualidade pede até para você lutar pelo que você quer que você vai conseguir. Entendeu? Eu vejo aqui você com uma conexão muito forte de pensamento com a pessoa que você deseja e vejo essa pessoa realmente tendo o mesmo sentimento por você. Por isso eu falo para você, essa pessoa também, ela gosta de você e vejo que vocês vão ter alegria, tá? Eu vejo que vocês vão ter o momento de vocês, eu vejo que a conexão é muito forte, essa pessoa vai tomar uma decisão e você é favorecida ou favorecido para que essa situação se resolva para o seu lado. Eu vejo você tendo um relacionamento com essa pessoa, eu vejo uma formação de família ao lado dessa pessoa, um relacionamento sério. Você vai ter essa pessoa na sua vida. Para de ser negativo, para de pensar que não vai, que você tem que escolher outra coisa. Para com esse medo, essa pessoa vai ser sua, tá? Essa pessoa tem que fazer uma escolha, ela tem paixão por você, vai escolher por você. Outra situação aqui. Preste bem atenção. Você tem que acreditar mais na sua força para que as coisas aconteçam. A espiritualidade pede para você ter fé. Você é uma pessoa que tem momento que você acredita e tem momento que você sente vontade de jogar tudo para o alto e largar tudo e não é isso. A espiritualidade fala que você lutou até agora, então espera mais um pouquinho que você vai alcançar seu objetivo. Se você for determinada ou determinado, você vai ter êxito em conseguir o que você tanto quer. A roda está girando, o teu momento está chegando, o ciclo ruim está acabando. Falta muito pouco para você ter essa pessoa. Para quem está afastado, essa pessoa aqui está afastada de você com amor. a pessoa te ama. Se afastou porque teve uma influência da terceira pessoa, aonde ela sabe que vai tomar uma decisão, vai jogar essa pessoa para o alto. Essa pessoa aqui vem para a sua vida. Para quem não está falando com essa pessoa, essa pessoa vai voltar a falar com você porque tem amor. E ela está sofrendo sem falar com você também. Quem está bloqueado, quem está afastado, essa pessoa vai te desbloquear, vai voltar a falar com você. Porque você é o amor dessa pessoa. Essa pessoa tem uma paixão por você. Só que no momento, essa pessoa está passando por muita barreira, por muita dificuldade, onde ela não consegue ter clareza para tomar nenhuma decisão agora. Só que as coisas, como eu falei, o mundo, a roda, está girando. Vai começar um novo ciclo. Essa pessoa vai descobrir uma traição nessa pessoa também. Isso vai te ajudar. Vai haver uma separação aqui. Essa pessoa fica na sua vida. Se assim você quiser. E as cartas pedem para você não jogar tudo para o alto. Você esperou até agora, eu espero mais um pouquinho. Se assim você quiser. Lembrando a vocês, isso aqui é uma consulta generalizada, tá? É uma consulta generalizada. São várias energias. Portanto, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa. Quero mandá-lo para Ana Letícia, quero mandá-lo para Lucilene Rocha, Derson, para quem? Marlia Aparecida, Milene Trindade, Benedita Nóbrega, vamos lá, Antônia Amado, Regina Lima, Janaína Aparecida, Adriana Zopelari, mais quem? Mais quem? Janaína Coelho, Lúcia Fátima. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Aqui você tem vez, tá bom? Lembrando, deixa o seu nome aí para o sexto de orações nos comentários, tá? Quem está gostando do canal, deixa aí o seu coraçãozinho, compartilha esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, vai, pessoal? Quem passou pela consulta completa, gostou bastante, tá? É, Esse é o canal da Coruja, eu sou o Igor Silva. Opção 3, Santa Catarina, pessoal. Recado da espiritualidade para o seu momento atual. Mentaliza aí e vamos ver. Qual é o recado para o seu momento atual? Não esqueça de deixar o seu like, tá? Ativar o sininho e se inscrever no canal. Com isso, você ajuda o canal, o canal crescendo vai ter mais conteúdo para vocês, né, gente? É uma troca. Quando você faz, o universo traz para você também o melhor. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 3 da Santa Catarina, qual o recado da espiritualidade? A espiritualidade aqui está trazendo o recado seguinte, para quem está fazendo feitiço, quem está fazendo rezas, quem está fazendo orações, quem está fazendo afirmações aí, tá? Essas afirmações que você está fazendo é para quê? É para você ter o seu sonho realizado, para você ter a pessoa que você ama ao seu lado. Está dando certo, perfeito? Seu trabalho, sua reza, o que você está fazendo aí está dando certo. Eu vejo aqui que essa pessoa, você e ela vão ter uma celebração logo, logo, vocês vão estar juntos, vai ter uma satisfação sexual, vai ter um encontro, essa pessoa gosta de você, está vindo para você, vai ter uma harmonia, tá? A espiritualidade está trabalhando ao seu favor. Hoje eu posso falar para você, sua energia está melhorando, seus caminhos estão abertos, está vindo uma renovação na sua vida, a força espiritual está trazendo para você realmente um reconhecimento, um amor realizado, o amor que você tanto quer. Vejo aqui que você vai entrar realmente, você vai ter que tomar uma decisão, você vai entrar num momento onde as coisas vão ficar mais favoráveis para você, tá? Eu vejo você tomando iniciativa e você tendo um relacionamento aí, tá? Com isso, pede-se que você tenha sabedoria com a pessoa que está vindo aí, que você está fazendo essa pochada, use a sua sabedoria, não faça cobrança, que aí você vai vivenciar o que você quer com essa pessoa. O melhor para vocês ainda está por vir com essa pessoa. Eu vejo encontros para vocês, eu vejo vocês realizando sim o que vocês querem, você tendo essa pessoa do seu lado, você vivenciando momentos felizes com essa pessoa e você criando possibilidade total de ter essa pessoa junto com você. Essa pessoa hoje, através da sua puxada, ela está olhando muito para você, tá? E ela está vindo até você e vai superar qualquer obstáculo para ficar com você. Roda da Fortuna, você está realmente no relacionamento com essa pessoa, você vai entrar num relacionamento muito forte, relacionamento kármico entre você e essa pessoa, por isso você não consegue esquecer essa pessoa, tá bom? Eu vejo o destino dando uma mãozinha para vocês e com isso você conseguindo sim, tá? Ficar com essa pessoa através de alguma coisa espiritual que você anda fazendo, a pessoa está te desejando bastante, vejo encontros para vocês, eu vejo que essa pessoa agora está pensando com mais calma, com mais clareza e vê a necessidade de se envolver com você, eu vejo a harmonia e uma atração mútua por você, tudo realmente através da espiritualidade. Salve os macumbeiros, macumbeiros de plantão aí. Essa pessoa aqui, pessoal, uma pessoa que pode estar distante de você, mas ela vai viajar para te ver, ela vai fazer algum tipo de viagem, vai ter uma reaproximação, eu vejo aqui momentos felizes para você, eu vejo uma transição onde essa pessoa vai reparar todos os erros que fez com você. Carta da Justiça, de novo, relacionamento kármico, você e essa pessoa agindo com ética, com honestidade, com isso o equilíbrio vindo até vocês. Essa pessoa está voltando para a sua vida, tá? Volta e volta com estabilidade, volta com equilíbrio, volta querendo a segunda chance para vocês realmente terem um envolvimento maior aí, tá? Essa tiragem aqui, específica, foi para quem está fazendo puxada aí para o ser humano aí, tá, Sósio Macumbeiro? Vai dar certo. Esse é o canal Enigma do Oriente. O Igor, o que é puxada? Eu não estou fazendo puxada. Se você está orando, está rezando, está fazendo algum tipo de vibração, é uma puxada, tá? Tem gente que é macumbeira encubada, né, gente? Tem gente que eu chamo de macumbeira, ah, eu credo, não sou, não, só faço simpatia. Então tem a macumbeira, pô. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Quem está gostando do canal, bota coraçãozinho aí. Está a hora dos alôs. Vamos mandar alô aqui. Alô pra quem? Vamos ver. Quero mandar alô aqui pra Gisele Santos, Kika Silva, Rita Francisca, Leda Dias, José Arimatea, Jesus, Marli, Angélica, Geo, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, a Vânia Souza, Vânia Souza, a Tayla Vitória. Pessoal, agora é a opção 4 do Sr. São Lazo. Lembrando a vocês, tá? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? Gratidão total. Deixe os seus comentários também para o sexto de orações. Quem está gostando do canal, coloque aí. Quero mandar alô pessoal do Japão, Alemanha, Noruega, Suíça, Suécia, São Paulo, Cuiabá, Brasília, Espírito Santo, Porto Alegre, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Goiânia, Belém do Pará, Piauí, Acre, todo mundo aqui. Opção 4, São Lázaro, Grande São Lázaro. Vamos ver aqui qual o recado da espiritualidade para o seu momento. Para quem escolheu São Lázaro, hein pessoal? Recado da espiritualidade para o seu momento. Mentaliza o seu momento e vamos saber qual é o recado da espiritualidade para o seu momento. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, o canal da coruja. Então pessoal, para você que escolheu a opção 4 do nosso querido orixá São Lázaro, o que a espiritualidade quer falar para o seu momento? Pessoal, no seu momento eu vejo, presta atenção, Deus está no presente. Exatamente isso. um presente de Deus chegando na sua vida. Fala na área amorosa. Para você que quer uma pessoa nova, vai chegar uma pessoa nova. Para você que quer alguém do passado, que a maioria das pessoas querem alguém do passado, essa pessoa volta para a sua vida, volta, uma volta inesperada. Você nem vai acreditar da forma que vai acontecer. Vejo que essa pessoa vai voltar sim, vejo uma oportunidade de você ter um avanço. Duas cartas de cavaleiro. Não demora. Essa pessoa te mandando uma notícia inesperada de um reviravolta. Vai vir ofertando uma estabilidade para você. A pessoa já está pensando em você, está planejando, tem muita paixão e volta de uma forma até imatura, sem pensar muito. Vai querer renovar as coisas com você assim, de uma hora para outra. Quando você ver, a pessoa está te mandando uma mensagem. Você vai tomar até um susto. Entendeu? Volta no comentário e fala. Muitos aqui vão tomar até um susto. Essa pessoa volta e volta rápido. Menos de perder vai fazer ela voltar. Vejo aqui que você se encontra com uma energia parada, uma energia de sacrifício. Você tem que sair dessa energia para as coisas melhorarem. O que você quer vai acontecer. Muda a sua vibração. Vejo aqui também que você vai ter uma iniciativa, você vai tomar uma decisão que vai realmente abrir muito seus caminhos na área do amor. Você vai ter que tomar essa decisão para você ter essa pessoa ou a pessoa nova. Isso mesmo. Por falta de um, agora vai vir dois. Tem uma pessoa nova que está chegando no seu caminho. Uma pessoa que tem muitas opções, mas ela vai se encantar com você. Essa pessoa também pode ser casada. Vejo possibilidade até dela se separar para ficar com você. Mas vai vir a pessoa antiga e uma pessoa nova. Muitos de vocês aí estão tendo alguma coisa com alguém casado. E essa pessoa pode se separar para ficar com você sim. Por isso que você vai ter que escolher uma direção a ser seguida. A espiritualidade está falando. Presta atenção. Escutem. Larga esse telefone aí. Presta atenção. A espiritualidade fala, gente, falando sério agora, que você vai ter sim que escolher. Vale a pena você lutar pelo que você quer. não se deixa se envolver com crítica dos outros. Não importa o que os outros acham. O importante é o que você ache. Então você vai tomar uma decisão. Vale a pena você lutar pelo que você quer. Você vai vivenciar momentos aí de prazer, de desejo. Eu vejo alguém se comunicando com você inesperadamente, alguém do seu passado. E essa pessoa vai trazer para você, gente, uma, um momento onde você vai ter uma realização maravilhosa, tá? Você vai conseguir a pessoa que você quer. Você vai ter dúvida em quem você vai querer. Eu vejo aqui alguém que te humilhou você recebendo notícia que essa pessoa está muito mal, está ferrada. Gente, não é para ficar alegre. Para de sorrir, pô. Essa pessoa que te sacaneou totalmente na merda, destruída. A pessoa está muito mal, nada está dando certo. Para de rir da pessoa, gente. Para de rir. Nada está dando certo, tá? Essa pessoa que está muito mal, essa notícia vai chegar para você fresquinho, fresquinho. Para de rir, já falei. Bom, resumindo aqui, você vai ficar entre dois amores, isso aqui vai acontecer rápido demais. Uma pessoa que você sai que é casada, ah, igual sai com uma pessoa mas não é casada, não. Então você não sabe, essa pessoa tem alguém, sim. Porém, vai obitar por você, tá? E vejo que você vai ficar entre dois amores. Você vai ter que fazer uma escolha entre duas pessoas, tá bom? Mas a escolha que você fizer, eu vejo aqui que você vai ter êxito. Vão ser escolhas que vai fazer você realmente realizar o seu maior desejo, que é de ter alguém ao seu lado e alguém que vai valer muito a pena, tá bom? Não é qualquer coisa, não. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, pessoal, deixe o seu nome aí para o sexto de orações, tá? E, gente, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um vídeo.